Beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos a esse vídeo aqui. Então, na verdade eu tô fazendo esse vídeo aqui pra avisar que não vai ter vídeo de quinta mesmo, porque eu não consegui preparar tudo. Eu soube retarazado com outras coisas, deixei tudo pra ver a última hora e acabou que não deu. Mas eu vou, pra não deixar você sem vídeo, tem um mosquito aqui. Pra não deixar você sem vídeo, eu vou gravar uma coisinha aqui. Então, eu tive uma ideia, eu vou mostrar como que eu gravo. Então, vocês devem pensar assim, como que eu tiro a ideia? Deixa eu segurar direito. Como que eu devo até ter ideia pra gravar um vídeo? Bom, a gente tem que pensar numa ideia sempre, né? Então, eu vou te mostrar o que eu faço pra pensar. É, devem que nem minhas ideias. Na verdade, eu tava querendo perguntar pra vocês, eu tô um pouco sem ideia de vídeo e hoje eu não consigo gravar. Eu ia gravar Clash Royale, mas acabou que não deu tempo e que editar Clash Royale é ruim, que eu tenho que fazer muitas partidas pra pegar uma boa. Então, eu queria perguntar pra vocês aqui o seguinte. O que vocês acham de um vídeo na semana que é Perguntas e Desafios? Então, eu tava pensando em fazer alguns aí, alguns vídeos. Só que eu preciso de que vocês façam perguntas. Eu não tenho quem faça por enquanto. Porque o canal, ele é pequeno ainda, né? Então, eu queria pedir um favor pra vocês fazerem, ou pedirem pra seus amigos se inscreverem e compartilhar. E mandar, e já fala pra eles mandarem uma pergunta também. Nossa, o braço tá doendo já. É fracote. E eu quero pedir também que se inscrevam e deixem o like aí, galera. É só um aviso do vídeo mesmo, mas se inscrevam e deixem o like aí, porque tá complicado. Tem os meus inscritos, 48% que assistem os vídeos, são inscritos. 48% é pouco, comparado. E ajudaria muito se você se inscrevesse. É só isso mesmo, galera. Então, dá like aí e se inscreve. E espera vídeo novo, talvez sábado. Não sei, eu vou tentar gravar alguma coisa pela coisa. Certinho? Deixa o like então. Falou!